E aqui na GPV Nazaré você vai encontrar tanta opção, mas tanta opção, são tantas opções, tantas opções que você vai comprar realmente seu carro. Aliás, agora é loja nova, o Grupo GPV está nesse endereço aqui na Avenida Nazaré. 800. 800. Então, GPV Nazaré e opções você sabe que tem. Primeiro aqui, olha pra ele que ele está olhando pra você, esse Palio. Isso, é um Palio EX duas portas, 99, 11.790 reais. É beleza de preço, repita. 11.790, com as mesmas condições que o Grupo GPV vem fazendo. 10% de entrada pra dia 20 de setembro, pra veículos a partir de 97. Só quando setembro vier. Saldo parcelado, sem entrada, você vem esse final de semana e vai fechar um bom negócio. É, coisa boa, tem mais opção, mostra o K. Isso, é um KGL 1.0 Rocam, 2.000, 12.590 reais. E tem o Uno aqui também, são três opções que nós vamos passar, mas pode vir pessoalmente que tem tantas opções, como eu falei pra você. É um Unismart, quatro portas, 2.001, 12.490 reais. Quer dizer, tem que vir pra cá, tem que arregaçar as mangas, essa questão de ficar protelando, protelando e não comprar nunca o seu carro. É o que eu digo, não importa se o carro é usado, mas pra você vai ser novo. Parabéns, você merece um carro novo, por isso que o Grupo GPV, ó, está todo vapor, com troca, com troca, com essa entrada aí lá pra frente, pra você realmente sair daqui feliz da vida, não é, Manoel? Feliz da vida e com um ótimo negócio. Endereço aqui pra gente. É Avenida Nazaré 800. Telefone. 6165 2900. Aproveitando, veia pra cá, compre seu carro novo e tenha uma feliz, mas uma feliz Páscoa. Aproveitando, veia pra gente.